A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Turado as mãos Agora cabeçor Paaaa o coelho grande ai Moito destino Ela quase estava com dados Aí eu vou te dar uma cabeçada 2 a 0 galera 2 a 0 2 a 0 É 3 a 0 2 a 0 É 2 a 0 É 3 a 0 3 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 4 a 0 4 a 0 5 5 6 6 7 Não, cara, tem que aprender, cara, e daí? Seu foco, não é, por exemplo, tem que colocar três vezes a gente tem que ter tirará-la. Eee, tirará-la, pera. Tirará-la, quanto mais é trava, mais força ela faz. Ele arranca e joga dentro dentro d'água aí, e aí perde. É esse aí que eu trago, olha aí. Eu sinto um pedaço desse aí. É bom, esse aí é bom, para deixar o outro que você tem de gravar uma bolada. É assim, né? Vai dar a noite, 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 vai dar a noite. Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Ele tem que ter com a ida. Ele tem que ter com a ida. Ele esquece que amanhã não vai ter para colocar uma barra. . 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 É, não é? Você testa indo aí, né? Pô, eu não quero fazer nada Teste aí, não é? Ih, Dócio, acho que você já pensou tirar Já não tenho experiência Você testa aí, né? É só puxar aqui Não, não, não Ó a fuência Para, para, para Eee Lápia Lápia? É Perdi um tambinho, Pedro É? Perdi Pedro, você cortou minha linha ali? Não, não é assim não Deixa eu pegar mais Vamos levar aqui Eu vou voltar aqui É pra lá, eu mostrei Não para de tirar Vai passar aqui Vai passar aqui Vem cá mais treininho Vem cá mais treininho Pai, vai para de volta Não, não uma só não Colocar filete, tipo, deixa eu ligar É? É Faz um pedacinho aqui Filete É, se eu puder um pouco maior Não, mas ele vai por mais de um Ah tá Porque a tilaqueira chamada Ele vai ter que fazer aqui Agora veio douradinho Outro lado Ah, agora é isso aí, oi Falei que ia arrebentar com ele, oi Falei, vou arrebentar esses douradinhos Roupando isca pra caramba Oi Esse merece a foto, Gabriel O bicho é muito nervoso, né Douradinho, galera Olha o douradinho Que bonitinho Olha 3, 2, joga na água não Olha Joga na água não Agora foi, hein Confirma É, Gabriel, uma sétima, hein, Gabriel Esse é grande, cara Olha Foi a papuzinha Não, é claro também Deu a cabeçada, entendeu? Deu a cabeçada? Não? Deu a cabeçada, cara Deu a cabeçada? Não Ih, pareceu a amarelinha E olha que era a amarelinha Ih, ih, não, não Era a tambinha Era a tamba, cara Cortou Era a tambinha Pequeno, baby Sacanagem Da, cara